Música Em Angola, mais de 8 mil refugiados da República Democrática do Congo instalados num assentamento deixaram de forma espontânea o acampamento e seguem em direção à República Democrática do Congo. O governo angolano ofereceu transporte, mas alguns seguem a pé e por conta própria. Em Moçambique, o presidente do Instituto Nacional de Estatística, Rosário Fernandes, demitiu-se após o organismo contestar o número de eleitores licenciados em Gaza, província do Sul, a dois meses das eleições gerais. Já na Guiné-Bissau, o líder do PAIGC, Domingos Simões Pereira, foi eleito candidato do partido às eleições presidenciais. Na sua moção de estratégia, Simões Pereira afirmou que pretende liderar o país para colocar na senda do desenvolvimento e devolver-lhe o respeito em África e no mundo. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho